Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, e você sabe, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar estudando a história do cristianismo durante a Idade Média e Idade Moderna e a sua relação com as profecias de Daniel, capítulo 7, que fala do chifre pequeno e o seu combate à sua guerra aos santos. Quer saber mais sobre este e outros detalhes? Então não sai daí, porque o Evidências volta já já. Evidências De volta com o programa Evidências, e eu não posso começar o assunto de hoje sem oferecer para você o nosso Guia de Estudos Evidências, com muitos assuntos sobre teologia, Bíblia, religião, fé, coisas preparadas com muito carinho para você e sua família. Para pedi-lo gratuitamente, você pode ligar para cá no horário comercial pelo telefone 012-2127-3121 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp 012-981-44-0077. Ou você pode também acionar o QR Code que está aí na sua tela ou o site biblia.com.br. No programa passado, eu estava contando para você um pouco da história do cristianismo e como surgiu a ascensão papal na Europa. Aliás, se você não assistiu aquele programa, é muito importante que você assista, porque o que eu vou dizer aqui é um complemento do que foi dito no programa anterior. E sem aquele, muitas informações que eu darei poderão estar um pouco perdidas ou soltas. Resumindo, apenas para relembrar os pontos principais, eu falei um pouco sobre o debate em torno da expressão Igreja Santa e Pecadora, Casta Meretrix, e como a própria Igreja Católica reconhece erros passados cometidos por ela ou por pessoas, membros dela, em nome de Deus. Como eu mostrei com várias citações de teólogos, pensadores, Isto não significa a acusação gratuita, mas o reconhecimento dos erros e pecados cometidos pela Igreja. Se esses erros foram mesmo de cunho eclesiástico ou daqueles que compõem o rol de membros da Igreja, vai depender da posição que cada um tem em relação a este detalhe, que como eu falei, se a Igreja seria Casta Meretrix, uma prostituta consagrada, ou se seria Imaculata Ex Maculatis, uma Igreja completamente pura, vinda da pureza. É claro que aqui eu estou tratando do assunto dentro de uma vertente católica, porque nós queremos conhecer o cristianismo medieval que possibilitou o surgimento, como eu falei com vocês, daquele elemento mencionado em Daniel 7 como sendo o chifre pequeno. E nessa época da Idade Média, não havia ainda nenhuma das religiões evangélicas, pentecostais ou protestantes que nós conhecemos hoje em dia. Então, por isso que eu falei mais da visão católica a esse respeito. Essa é a única razão pela qual eu estou citando nominalmente esse segmento dos cristãos e não o outro. A intenção aqui não é dizer que apenas um movimento cristão tem falhas e que os outros seriam perfeitos. De maneira nenhuma, é apenas uma questão de delimitação do estudo que estamos fazendo do capítulo 7 de Daniel. Portanto, como eu disse, este será um assunto muito importante e é necessário que você assista ao programa da semana passada. Ele está postado, inclusive, no nosso canal do YouTube. Você pode encontrar lá, Evidências NT. Aliás, aproveitando o ensejo, se você ainda não é inscrito no canal do programa Evidências no YouTube, eu convido você a fazer parte de nossa rede social tanto no YouTube quanto no Instagram. Há informações preciosas esperando por você. Agora, no que diz respeito à admissão de erros, como pretendem alguns, a admissão de excessos cometidos em nome de Deus pela Igreja na Idade Média, um exemplo desse reconhecimento por parte do catolicismo pode ser visto numa ação do Papa solicitando um estudo sobre a Inquisição. Então, eu vou contar para você como foi esse processo. Lembra quando eu falei no programa anterior sobre o pedido de perdão que o Papa João Paulo II fez em público numa missa de quaresma do ano 2000? Lá ele havia falado dos abusos que a Igreja cometeu durante a história e, dentre esses abusos, estava em destaque a questão da Inquisição. Ora, não foi bem uma meia-culpa da parte do Papa como anunciaram as mais diferentes mídias. Não, o Papa não condenou necessariamente a Inquisição, mas apenas os eventuais exageros ocorridos no processo da Inquisição. Agora, o que seria, afinal de contas, a Santa Inquisição da Igreja Católica? A Inquisição foi uma espécie de tribunal eclesiástico instituído pelo catolicismo no final do século XII. Com o fim de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges, feiticeiros e acusados de crimes contra a fé da Igreja, foi instituído esse tribunal para efetivar o processo criando o Santo Ofício, ou o Tribunal de Condenação de Heresias. O Santo Ofício foi instituído pelo Papa Gregório IX em 1233 com o intuito de investigar as heresias dos cátaros, também chamados de albingenses, um grupo separatista da Igreja Católica de então. Esse pedido de perdão feito pelo Papa João Paulo II tem um contexto, portanto, que começou em 1998, quando ele autorizou a abertura dos arquivos do Vaticano para que um time inicial de 21 historiadores pudesse examinar os processos da Inquisição e preparar um dossiê que ficou pronto seis anos depois e contou com cerca de 800 páginas. Depois, houve mais de 40 outros acadêmicos que se ajuntaram ao time de especialistas para avaliar toda a documentação do Vaticano. O material foi editado por Augustino Barromeu e foi intitulado A Inquisição – Atas do Simpósio Internacional. Bem, o resultado da pesquisa ou a produção do documento, na verdade um verdadeiro calhamaço de mais de 600 páginas, serviu para que muitos corressem para a internet dizendo que, felizmente ou finalmente, se fez justiça à Santa Igreja Católica. Afinal de contas, descobriu-se que a Inquisição não matou tanta gente nem foi um ato desumano. Caso encerrado. Será? Nem tanto. A bem da verdade, desculpe minha sinceridade, o time de expertos que o Vaticano contratou para produzir o material não era nem um pouco neutro. O próprio professor Agostino Barromeu, escolhido para chefiar o processo, era um historiador italiano, profundamente católico, cujos ancestrais incluíam nove cardeais e pelo menos um papa, além de um santo que foi canonizado no século XVI. Ou seja, ele não era em nada neutro em relação à sua pesquisa. O próprio fato do Vaticano decidir quem iria compor o time de especialistas já levanta alguma suspeita, pois parece que, de alguma forma, foi seguindo um critério de seleção baseado num viés político, religioso. Menos agressivo, é claro, à instituição religiosa que estava encomendando aqueles trabalhos. A igreja não queria algo que pudesse ser, trazer resultados contra ela mesma. Teria sido melhor, talvez, se eles tivessem elegido um comitê interconfessional ou não-confessional. Eu sei que alguém pode dizer, mas houve não-religiosos no grupo? Bem, isso é verdade. Mas quando vamos ver a ficha dos não-religiosos que pertenciam àquele comitê de especialistas, percebemos que houve, sim, um viés direcionador até desses escolhidos não-religiosos. Isto foi muito bem levantado pela historiadora Isa Maria Moreira Liz num trabalho defendido na Universidade Federal de Santa Catarina. A filósofa espanhola Maria Elvira Barea é um exemplo do que seria esta pluralidade orientada, digamos assim. Declarada como alguém de fora da Igreja Católica e até agnóstica, esta filósofa afirmou numa entrevista o seguinte Embora eu não seja crente, levo os meus filhos à catequese e tenho as minhas discussões com os sacerdotes do meu bairro. Barea, inclusive, faz parte do atual movimento de defesa da Inquisição Católica. Seu caso, porém, não é nada neutro, muito menos uma exceção. Agora, a despeito disso, de acordo com o anúncio do Vaticano, o grupo de historiadores teria sido escolhido por questões técnicas e não ideológicas. Eram, segundo foi dito, especialistas em assuntos com grande reconhecimento na academia. Afinal de contas, parafraseando o que disse o próprio Papa para pedir perdão, ele afirmou, para que possamos pedir perdão, precisamos primeiro saber o erro que cometemos. Ora, a sua fala já encerrava a suspeita de que visões emotivas e ideológicas estariam por século criando uma narrativa anticatólica ao contar a história da Inquisição, o que poderia ser, na visão do Papa e dos clérigos, uma distorção dos fatos. A Igreja não foi má e a Inquisição não foi desumana. Bem, quando o documento ficou finalmente pronto e foi publicado, uma coletiva de imprensa foi marcada para anunciar o resultado das pesquisas. Borromeu, o chefe da equipe, disse a um jornalista espanhol que o livro afasta a ideia de que os acusados quase sempre acabavam queimados na fogueira. Segundo ele, apenas 2% das pessoas que foram julgadas por tribunais católicos teriam sido, de fato, sentenciadas à morte. Segundo uma tabela levantada por Isa Maria Moreira Lys, estes são alguns dos números que o dossiê apresenta. Vou colocar aqui na tela para você. Bom, os dados inquisitoriais sobre a Inquisição Romana. De acordo com o que foi levantado, na Itália, você teve 44 mil casos de ações de Inquisição e apenas 25 pessoas foram sentenciadas à morte, o que dá 0,1%. John Todeschi também fez um apanhado de 1542 a 1761 e depois de 1555 a 1593. Em ambos os casos, você teve apenas 99 pessoas sentenciadas à morte e 4 pessoas. Numa outra pesquisa, a Inquisição de 1551 a 1647 encontrou mil casos de pessoas levadas ao Tribunal do Centro Ofício e apenas 5 foram condenadas à morte. E também há um caso de Veneza que você resultou apenas em 14 pessoas que foram condenadas à morte. Ou seja, o argumento que eles usam é que o número de pessoas mortas pela Inquisição é muito, muito pequeno. Ainda de acordo com os pesquisadores, a Inquisição Espanhola, que foi muito mais ativa até ser abolida em 1834, julgou 130 mil pessoas em toda a sua história, das quais apenas 39 pessoas, isto mesmo, 39 pessoas, menos de 2% do montante total, teriam sido condenadas à morte. A Inquisição Portuguesa, entre 1450 e 1629, condenou à morte apenas 5,7% dos seus mais de 13 mil casos. Então, ao contrário do que se divulga, concluíram os pesquisadores, o número de pessoas condenadas à pena máxima, pena capital, pena de morte, era muito, muito pequeno. Esta foi a conclusão do documento. O anúncio também não deixou de dar uma cutucada nos protestantes ao afirmar que, em muitos casos, quando os condenados escapavam da captura, os tribunais ordenavam a queima de bonecos em seus lugares. Muitas das execuções, portanto, foram conduzidas por tribunais não eclesiásticos, inclusive, aí que vem o cutucão, em países protestantes, que também promoviam caça às bruxas. Então, na Alemanha, por exemplo, de acordo com os dados, um país predominantemente protestante, o estudo aponta um total de 25 mil pessoas queimadas por bruxaria entre 1540 e 1700, um número muito maior do que os registrados em países não protestantes. Ainda que isso seja verdade, não creio que a solução honesta seria tentar diminuir a própria culpa comparando pessoas mortas com o número. Quem matou mais? O oponente ou o meu lado? Em primeiro lugar, porque o nazismo não deixaria de ser odioso se os historiadores corrigissem o número de judeus mortos, fazendo-os despencar de 6 milhões para menos de mil judeus. Assassinato é assassinato, não importa o número de pessoas que foram mortas naquele genocídio. Muito menos dá para se desculpar os crimes de Hitler dizendo que Stalin matou muito mais pessoas do que ele. O delírio continuaria sendo registrado. Ademais, veja bem, raciocine comigo, mesmo supondo que nos países onde a Inquisição Católica esteve presente, a caça às bruxas, por exemplo, foi menor do que nos países protestantes, isto não significa que não pudesse haver também perseguições igualmente cruéis nos países de hegemonia católica. Nos Países Baixos, por exemplo, que eram protestantes, as bruxas grandemente foram perseguidas, porém, os homossexuais não. Agora, na Itália, os homossexuais foram bem mais perseguidos do que as bruxas pelo movimento católico. Na Espanha, as bruxas não foram tão perseguidas, porém, os judeus sim. Então, não caia na história de que apenas judeus convertidos eram alvo dos processos da Santa Inquisição. Isto não é verdade. Então, cada um tinha o seu pecado. Não dá para aplacar a culpa de um apontando o erro do outro. Cada um dará contas do seu pecado perante o Tribunal de Deus. Nesse ponto, a verdadeira humildade estaria em que os dois grupos, católicos e protestantes, admitissem o seu erro e condenassem o pecado da Igreja no passado, seja de viés católico, repito, ou protestante. Nesse ponto, o Papa até parece estar em vantagem com o seu anúncio público de arrependimento. Porém, ele cai em descrédito quando tenta diminuir a gravidade do erro da Igreja e afirmar que o pedido de perdão é pelos excessos eventuais que os filhos da Igreja, veja, não a própria Igreja, os filhos da Igreja cometeram em seu nome. Nesse ponto, o Papa agiu como um pai inocente pedindo perdão pelo filho que roubou uma laranja e foi injustamente condenado como se tivesse assaltado um banco. Não é bem isto que a história registra. Portanto, meus queridos, seja do lado católico ou do lado protestante, ainda que uma única pessoa houvesse sido assassinada em nome de Jesus, nenhum estudo poderia justificar tamanha barbárie. Tratar injustiças apenas com base em números estatísticos pode ser muito cruel. Um médico não pode comemorar o fato de que seu descuido profissional matou apenas 1% dos pacientes internados, porque o descuido de outro médico matou 50%. Então, que bom, vou comemorar. Não. Mesmo porque, para quem recebe a notícia de morte, a morte de um ente querido, a perda não é de 1% ou de 50%, é de 100%. Nós temos que pensar também na história contada pelas vítimas. Para aqueles ligados às vítimas da Inquisição, o aviso do Vaticano foi, no mínimo, desumano, insensível e cruel. Principalmente, ao afirmar que o evento não foi tão ruim assim, tão desumano, porque afetou poucas pessoas. Entre os alvos do interrogatório da Inquisição, estavam, além de protestantes que vão acontecer mais à frente ou também judeus, estavam os valdenses, que eram membros de uma seita pré-protestante que se declarava contrária à igreja e, por isso, foi tornada herética no século XII. Ademais, existem alguns problemas técnicos também nesse documento do Vaticano. Se ele foi reunido por um time de historiadores de peso, é importante também que se diga que há um outro time de historiadores igualmente de peso que discordam da conclusão apresentada nesse dossiê. Eu poderia citar aqui vários historiadores que não concordam com as conclusões daquele time, por exemplo, Catherine Dachmann, Leonardo Schiassia, Cecil Roth, Giuseppe Pietri, Anita Nowinski, Anna Jacobson, Italo Morro e vários outros. Um dos primeiros problemas apontados contra esse documento é o método seguido, que é o da historiografia quantitativa, ou seja, a apropriação de dados estatísticos somados a uma compreensão intuitiva para se interpretar a história. Esse método até funciona e tem os seus méritos para, por exemplo, compreender um período histórico específico, mas ele é limitado quando aplicado de maneira generalizada a todo um período como querem os proponentes da pesquisa e, para piorar, eles possuem dados menores do que os necessários para fazer uma amostragem confiável. Os estatísticos apontaram essa falha séria no documento do Vaticano. Eu vou explicar isso para você de uma maneira mais clara, mais tranquila. De acordo com a doutora Anne Schulte, que há anos pesquisa a Inquisição junto aos arquivos da Santa Sé e outros detalhes também, outras fontes, os dados guardados no arquivo da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, o órgão que substituiu o Santo Ofício, não temos todas as referências ali, mas muitos fragmentos, ou seja, ela concluiu que o que está guardado nos arquivos do Vaticano representaria apenas 10% de todo arquivo original, ou seja, para fazer uma pesquisa quantitativa, exaustiva, você precisaria de ter mais dados que nem o arquivo do Vaticano tem, porque muitos documentos foram queimados, destruídos, a mando da igreja. O que teria ali para ser pesquisado, repito, não representava nem 10% do que foi produzido. Eu vou colocar algo aqui na tela e você vai entender. Esse livro aqui, que eu quero chamar a atenção porque é um livro muito bem feito sobre políticas, reformas, comunidades, políticas, nações e impérios. Esse é um tratado acadêmico, esse aqui é um livro publicado pela editora Brill, e essa editora só publica material de alto padrão acadêmico. Nesse livro, registra-se que houve muitas e muitas destruições de documentos da Inquisição ao longo da história. Algumas destruições foram acidentais, outras foram por descuido e outras foram propositais. Eu vou dar um exemplo para você. Em 1810, Napoleão, só para que você tenha uma ideia, ordenou que 3 mil caixas de documentos papais, 3 mil caixas, fossem transferidas para Paris, inclusive todo o arquivo do santo ofício. Porém, cinco anos depois, um representante do Papa, chamado Marini, foi enviado a Paris para trazer de volta os documentos da Inquisição para Roma. Mas, por alguma razão que ninguém conhece, ele chegou à capital francesa com a incumbência de levar apenas 10% do material. E os demais 90%, pasmem, foram vendidos como papel de rascunho e foram rasgados para enchimento de almofadas e colchões. Agora, a pergunta que você faz é por que a própria igreja mandou destruir 90% do arquivo da Inquisição? Então, o problema é que, por maior que fosse o número de documentos apresentados ao time de Borromeu para preparar o dossiê do Papa, esta quantidade ainda era ínfima, se transformada em percentual daquilo que se perdeu. Seria a mesma coisa de eu entrevistar duas mil pessoas apenas em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre e achar que tem ali um resultado que contempla todo um país continental e diversificado como é o caso do Brasil. Ou seja, duas mil pessoas é até um bom número, mas, geograficamente ou estatisticamente, insignificante para apresentar uma amostra que valha para um resultado de fato científico. Esse foi um grande problema daquele dossiê encomendado pelo Papa. Até mesmo o historiador Carlo Gisberg, que fez parte do grupo, mas, por alguma razão, não teve o seu trabalho publicado no dossiê final, admitiu para um jornalista uma coisa muito interessante sobre esse trabalho. Ele falou que ele mesmo, enquanto acadêmico, tinha sérias dúvidas quanto ao método ou ao uso da estatística para fazer uma avaliação de um período tão grande da Inquisição, pois, abro aspas, em muitos casos nós não dispunhamos de provas, as provas simplesmente se perderam, foi o que falou o historiador. Para piorar as coisas, os dados ficam ainda mais por conta da segunda fase da Inquisição, quando esta, de acordo com a história, estava mais branda. Os números da Inquisição Espanhola entre 1540 e 1600, o seu período de declive, são seguramente uma melhoria se comparados aos anos da Inquisição de 1478 a 1530, quando a perseguição foi muito maior. Os dados, portanto, eram de uma época de declive, de declínio do uso da Inquisição. O próprio professor Borromeu explicou mais tarde o seguinte, abro aspas, a Inquisição medieval não era a mesma coisa que a Inquisição dos séculos 18 e 19, quando as pessoas eram muito mais sensíveis às injustiças. Na Idade Média, a Inquisição era muito popular porque os hereges eram vistos como inimigos e perigosos, e a pena de morte era então muito normal. Portanto, esses números que o Papa apresentou não representam toda a história da Inquisição, muito menos cobrem quantitativamente toda a sua abrangência e as mortes que ela acabou culminando. Por mais que eu concorde que é caricatural dizer que milhões e milhões de pessoas foram mortas pelo santo ofício, também acho no mínimo insensível dizer que isto não foi nada, não foi tão cruel, porque afinal de contas pouca gente morreu. E lembre-se, antes de ser apenas um erro dessa ou daquela igreja, esta foi uma página desastrosa da própria história do cristianismo e não apenas de um setor dele. O próprio professor Borromeu negou que fosse o objetivo do estudo diminuir o peso dos erros da Inquisição. Eu quero mostrar para você o que ele declarou. Aliás, o professor Borromeu foi muito feliz nessa declaração dele, por isso que eu quero trazê-la à baila aqui. Vamos ler o que ele falou. Não quero dizer que a Inquisição tenha sido uma instituição ética, isto não muda a natureza do problema. Há de que pessoas foram julgadas por suas crenças religiosas. Para os historiadores, porém, os números têm significado. E para nós, o significado fica ainda maior quando vemos que tudo isto foi o cumprimento das profecias de Daniel. Pelo que nós vimos nos programas anteriores, acerca do Pequeno Chifre, eu espero que você ainda se lembre dele, apesar desse ato, aquele movimento que houve ali naquela parte do cristianismo seria justamente a versão apostatada dos princípios de Cristo e que daria prosseguimento a uma dura perseguição à verdade depois do ano 476, quando houve a divisão do Império Romano. A profecia ainda nos revelará outras coisas que o Pequeno Chifre foi fazendo de abomináveis ao longo da história do cristianismo, como por exemplo mudar os calendários, mudar a lei de Deus, perseguir os santos do Altíssimo. Eu vou discutir esses assuntos com você no programa da semana que vem com mais detalhes para que você possa saber de tudo, a luz da história, a luz da Bíblia, a luz da profecia. Dizem que certa vez é uma história que muitos contam por aí, João Russ estava à porta de uma catedral conversando com um amigo. Ambos olhavam o ouro, a riqueza, a suntuosidade daquele prédio e começaram a lembrar-se de um tempo, num passado remoto, que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, dois discípulos de Jesus, Pedro e João, estavam à porta do templo em Jerusalém. De acordo com o relato de Atos, eles estavam subindo as escadarias do templo quando um homem pediu esmola. Aquele homem era aleijado, então Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levante-se e ande. Então, João Russ ouviu do amigo o seguinte comentário, é, com tanta riqueza, com tanto luxo, com tanto ouro, a igreja não precisa mais reclamar como Pedro, não tenho prata nem ouro. Ao que João Russ respondeu, é verdade, mas talvez já não tenha mais autoridade para dizer, levanta-te e anda. É triste quando a igreja troca o Espírito Santo a Jesus pelo mundo. É triste quando troca a verdade pela mentira. Mas nós temos outras coisas para estudar a respeito desse assunto e você verá no próximo programa Evidências na semana que vem aqui no TV Novo Tempo. Eu aguardo você. Até lá. Tchau. 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 Abertura